Hoje eu estou vestida de Nossa Senhora da Música, mas acho que Nossa Senhora da Música e todos os santos orixás, todas as entidades e deuses das artes abençoaram esse lugar. Muito antes de eu inventar essa minha fantasia de hoje. Porque eu estou com a fé, eu vou mudando a fé, eu vou se dar. Eu estou com a fé, eu vou mudando 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 a fé, ela é bonita. Eu estou com a fé, eu vou mudando a fé. Eu estou com a fé, eu vou mudando a fé, eu vou mudando a fé. Eu estou com a fé, eu vou mudando a fé. É, 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 é É, 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 é É, 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 é Viva a arte Viva a expressão de nosso povo Viva a música Tá aí, Santos?